E olha só pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comparar esses dois smartphones Xiaomi Redmi Note 11 vs Redmi Note 12 Uma coisa que a gente já percebe e que não é muito comum é mudar muito a estética do aparelho, tamanho e tudo mais de uma geração para outra, por exemplo, do 11 para o 12 E aqui mudou, porque o Redmi Note 11 tem uma tela de 6.43 polegadas Já o 12, ele tem uma tela de 6.67, é uma tela muito maior do que a do 11 Eu confesso para vocês que eu buguei quando eu vi a série, rapaz, mudou drasticamente Mas claro que não mudou só isso, tá gente? Mudou outras coisas também que nós vamos discutir sobre isso depois da vieira Uma coisa que sem dúvida nenhuma todo mundo fica na expectativa É em relação a desempenho, né? Será que o celular ficou mais rápido, já já tá ligeiro, igual coceira de macaco Me diga se o 12 dá uma peia no 11 em relação a poder de processamento Já preciso ser sincero com vocês A diferença foi muito, mas muito sutil nesse aspecto Inclusive no decorrer do vídeo eu vou mostrar a questão das câmeras também Que é uma coisa que chama muita atenção da galera, né? Será mesmo que evoluiu? Será que temos câmeras melhores? Fotos mais top, né? Gravação de vídeo 4K? Mas antes de responder essa pergunta Vamos fazer o seguinte Eu sempre gosto, no comparativo, de mostrar a caixa também Comparar a caixa É, esse Rezeal é doido, rapaz O bicho compara até o que vem dentro da caixa Pô, gente, às vezes você vai comprar, né? Ficou interessado, Rezeal, rapaz, eu vou de Redmi Note 12 logo Que é o mais novo, pois tá bom Então presta atenção se mudou alguma coisa no conteúdo interno da caixa Presta atenção, presta atenção Vou aqui, olha só Esse meu Redmi Note 11, aqui é a caixa do 11, tá? Ele é uma versão especial, né? É uma versão que eu importei da China Não é vendido mais hoje em dia Então a gente não acha pra comprar Mas não muda nada A não ser que venha esses adesivosinho aqui Essas fulerares, tá? O resto é tudo igual Aí temos aqui dentro um carregador potente Carregador arretado demais De 33 watts de potência Eu gosto desses carregadores A Xiaomi gosta de botar esses carregadores aqui E isso é legal Aí vem também um cabo USB tipo C E capinha Olha só Vem capinha também Essa daqui é a capinha dele É bom que venha Mas é só isso Não vem fone de ouvido Não vem nada Tudo bem Agora vamos pra caixa do Redmi Note 12 Aí aqui temos também A fonte de 33 watts E o cabo USB tipo C Só isso, rapaz Então é doido Exatamente igual Capinha? Ah, vem capinha também Já ia me esquecer de mostrar pra vocês Temos aqui a capinha dele E meu Deus Esteticamente falando Olha isso, gente Mudou, rapaz Mudou demais E o tamanho? Bota os dois aqui, ó Em pézinho Presta atenção Tá quase um dedo de diferença Mas calma, gente Calma que tamanho Não é documento, tá? Vou mostrar pra vocês Vários detalhes aqui Que eu acho que deve ser Levado em consideração Na hora da escolha Entre comprar o Redmi Note 11 E o Redmi Note 12 Lembrando sempre Que vocês tem que assistir O vídeo todinho Pra entender, né? Esses pontos de diferenças E tudo mais E vou deixar links Aqui na descrição do vídeo Pra você que se interessou E quer comprar qualquer um dos dois Com segurança Diretamente no Brasil É um site top Onde você pode parcelar sem juros Entre vários outros benefícios, tá bom? Então, terminou o vídeo Assistiu Escolheu um dos dois Clica no link Vai lá E pode comprar sem medo Agora vamos ver um detalhe aqui Importantíssimo Que é a tela Lembrando Que realmente Como eu falei pra vocês No começo do vídeo A tela muda muito de tamanho Só que tem outra mudança Significativa Aqui no 12 Olha isso, gente Eu vou abrir configurações Aqui dos dois Prestem atenção Nesse detalhe aqui, ó Tela Se você entra aqui Nas configurações de tela Você vai ver Que a taxa de atualização Muda, cara Muda muito Porque o padrãozão É 60 Hz Tá vendo aqui, ó 60 Hz Pois é O 11 Ele só vai até 90 Hz 90 atualizações por segundo Que a tela fica piscando, né? Então ele consegue piscar Atualizar 90 vezes por segundo Já o 12 Ele consegue ir A 120 atualizações por segundo Então isso aqui, pessoal Faz diferença Ao utilizar o aparelho Você tem sim a percepção De que o 12 É mais rápido Mesmo no final das contas Essa diferença Não sendo tão significativa Assim Inclusive falo já já pra vocês Sobre desempenho Sobre o processador O que mudou aqui Outra coisa importante, gente A tela desses aparelhos Tem tecnologia AMOLED Consequentemente Nós temos aqui Cores bonitas, né? Cores vivas E o preto profundo Os pixels que se autoiluminam Só que a tela do Redmi Note 12 Tem um pouquinho mais de brilho Do que a do 11 Então naquelas situações Onde o sol tá muito forte E você tá num lugar muito iluminado Isso também pode fazer Uma certa diferença Já quanto à resolução Não muda nada, tá, gente? Os dois têm tela Full HD Com uma qualidade realmente muito boa Agora já que eu tô aqui Em configurações Deixa eu mostrar pra vocês aqui Sobre o telefone Prestem atenção num detalhe O Redmi Note 12 Já está na versão do Android 13 E temos aqui a interface da Xiaomi A personalização da Xiaomi MIUI 14 Já o 11 Ela tá aqui Ele tá no Android 12 Então não está na última versão E temos a MIUI 13 Então temos uma versão anterior Uma versão mais antiga No Redmi Note 11 Mas ele vai atualizar Pro Android do Android 13 E MIUI 14 É uma questão de tempo É que a Xiaomi tá Não sei o que é que tá acontecendo Ela tá freando Botou um cabresto nessa atualização Já era pra ter chegado Então em termos de versão de sistema O 12 tá mais atualizado E lógico Isso é um ponto importante Tá gente Como ele é um aparelho mais novo Ele tende a ter uma vida útil Uma vida mais longa Com mais versões Com mais atualizações E tudo mais compatível Com novas tecnologias Que pode acontecer de surgir E não ser compatível com o 11 Acredito que nem tão cedo Mas pode acontecer isso lá na frente Daqui dois, três, quatro anos Então pegar um aparelho do ano Talvez faça diferença Mais nessa questão aí No quesito atualização Então você bota na balança direitinho E até o momento né Eu particularmente Gesiel Estaria mais pro lado Tendendo aqui a comprar Por exemplo O Redmi Note 12 Inclusive Ele é até mais barato Ele tá sendo vendido mais barato Aqui no Brasil Então não faz sentido né Pegar um aparelho Um pouco mais antigo O 11 Sendo que o 12 Tá mais barato E tem alguns diferenciais assim Que eu já mostrei pra vocês E vou mostrar mais daqui pra frente Então só se o 11 Tiver bem mais barato Se ele por algum acaso Baixasse de preço Com a diferença considerável Que aí sim Faria sentido A pessoa cogitar Pegar a versão mais antiga Mas olha só Outra diferença pessoal Que temos aqui Prestem atenção Versão de 128 Nos dois aqui Como vocês estão vendo Lembrando que o 11 Tem versão de 64GB Tá Já o 12 Não tem Pelo menos vendido no Brasil Não tem Tem uma versão de 256 Que aí fica bem mais caro Não sei se vale muito a pena E outra coisa Vou entrar aqui em todas as especificações E ele mostra também a memória RAM 4GB de RAM Mais 2GB de RAM Plus Que ele pega emprestado Da memória interna E eles tem versão com 6GB De memória RAM também É um pouquinho mais caro E o processador Olha aí rapaz O processador muda também No 11 nós temos o Snapdragon 680 E no 12 nós temos o 685 Que consegue ter um pouquinho mais de desempenho Não é nada gritante É tanto que eu fiz aqui alguns testes Antes de gravar o comparativo Eu fechei todos os aplicativos Aí fiquei Abre jogo Espera Aí pra ver se algum abria mais rápido Aí fecha o jogo Abre a câmera Muda de câmera Vai pra um lado Vai pro outro Entra aqui Sai ali E no final das contas Não é tão perceptível assim Teve momentos que o 11 Conseguiu abrir por exemplo A câmera mais rápido Do que o 12 Então não dá pra colocar isso Como um parâmetro Dizer cara O 12 vai ser muito mais rápido Do que o 11 Não Não é bem por aí Talvez ele seja um pouco mais otimizado Porque em termos de poder E processamento mesmo A diferença não é tão gritante Infelizmente Aí os dois pessoal Tem o leitor de digital Na parte lateral Já integrado ao botão De ligar e desligar Deixa eu fechar todos os apps aqui Vou fazer um teste aqui Que vocês gostam que eu faça né Velocidade de desbloqueio Bloqueia os dois Desbloqueia Bloqueia os dois Desbloqueiei Então olha isso São muito Mas muito semelhante mesmo Por aí você já tira Que realmente Eles trabalham Em uma frequência Bem parecida Agora eu vou abrir O slot do chip Tem gente que gosta Que dá valor Reziel rapaz Eu uso duas operadoras E eu ainda gosto De botar cartão de memória Me mostre aí Se muda muito Olha só pessoal Vou puxar aqui O slot do chip do 11 Notem que ele é completão Então você vai sim Poder usar dois chips E cartão de memória Ao mesmo tempo Inclusive ele tem a borrachinha ali Para dar aquela protegida Contra a água Ele tem a proteção IP53 O que não é lá grande coisa Mas ajuda né Ajuda a não dar defeito Caso entre um pouquinho Bata um pouquinho de água Nessa região aqui Mas o recomendado É não molhar E o slot do 12 Também é completão Igualmente O slot do 11 E ele tem a borrachinha Também ali Para proteger Contra respingos de água Não contra água Mesmo de verdade Em termos de bateria Eles tem a mesma bateria 5.000 mAh Com carregamento rápido De 33 watts de potência Que já vem na caixa Isso é muito bom O 12 Pode ser que ele aconteça De descarregar um pouquinho Mais rápido Dependendo do seu uso Se você é daquelas pessoas Que usa o brilho Torando mesmo Topado o tempo todo Parecendo uma tocha No joy Ele vai descarregar mais rápido Porque ele tem uma tela Mais brilhosa Consequentemente Faz com que consuma Mais bateria Então Pode ser que ele tenha Um gasto um pouco maior Do que o 11 Mas isso gente No final das contas Depende muito De usuário para usuário É até complicado Falar de bateria De autonomia de bateria Porque cada pessoa Vai instalar Tipos de aplicativos E jogos Vai usar o brilho Numa intensidade diferente Cara Então é bem Bem complexo Falar sobre isso O que eu posso dizer Para vocês É que com a bateria De 5.000 mAh Você vai conseguir Passar pelo menos Um dia Tranquilão Sem se preocupar Em ter que estar Ficando Plugando o carregador O tempo todo Nesses fins Duma égua Agora se vocês Prestarem atenção Existe uma diferença Aqui atrás Olha só Não só a parte estética Mas Ele tem O 11 Ele tem uma câmera a mais Na verdade Um sensor a mais Do que o Redmi Note 12 E vou mostrar para vocês Isso aqui Vou abrir o aplicativo E na prática O que é que muda Gesiel Muda o seguinte A câmera do 12 É de 50 megapixels A câmera principal Já aqui no Redmi Note 11 Também temos uma câmera De 50 megapixels Aí os dois Tem câmeras De 8 megapixels Câmera mais aberta Essas aqui Que vocês estão vendo Essa de 2x aqui É a mesma de 1x Tá Não muda praticamente nada É a mesma câmera Na verdade É um zoom digital O 12 Ele tem aqui Uma câmera macro De 2 megapixels Que eu particularmente Não gosto E o 11 também 2 megapixels Os dois tem câmera macro Para você tirar foto De coisa bem de pertinho Assim por exemplo Tá vendo Bem de pertinho Pois é Mas é 2 megapixels Eu particularmente Não gosto O que muda Que o 11 tem E o 12 não tem É o sensor Para o modo retrato Para esse modo aqui Tá vendo O modo retrato Pois é O 11 tem O 12 não tem Então o 12 vai utilizar O efeito aqui Usando a inteligência artificial Para fazer o desfoque Do fundo E deixar você focado Que no final das contas Não muda basicamente nada Já a câmera frontal Olha só Temos aqui 13 megapixels Nas duas câmeras frontais Então preste atenção No detalhe aqui Gravação de vídeo Os dois só suportam O Full HD Tanto na frontal Quanto nas câmeras traseiras Preste atenção aqui Deixa eu abrir Eita Pega Tá difícil Rapaz Olha aí Pronto Agora abriu Full HD Nas câmeras de 1x E Full HD também Na câmera ultra wide A câmera mais aberta Infelizmente eles não suportam 4K Em nenhuma das câmeras Aí tem aqui em mais Tem alguns modos Também Como por exemplo Se você quiser tirar uma foto Com 50 megapixels Nos dois Você consegue Vai perder ali Um pouquinho do HDR Vai perder Algumas características Da foto Mas você vai ter Uma foto maior Então Cabe a você Decidir aí Se precisa Tirar uma foto Com 50 megapixels Rapaz Só que agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar fotos Lado a lado Para ver Se muda mesmo Na realidade Ou É basicamente A mesma coisa Vamos colocar aqui As fotos Lado a lado Para a gente ver Se tem diferença Ou não Começando aqui Pela câmera frontal É uma condição de luz Um tanto quanto Confortável Mas Dentro de casa Como vocês podem ver Logo de cara A gente já percebe O seguinte Aqui na parede No Redmi Note 11 Temos um pouco mais De ruído Do que temos aqui No Redmi Note 12 Já se a gente Vem para o rosto Não tem tanta diferença Assim Talvez um pouquinho Mais de nitidez Na foto aqui Tirada com o Redmi Note 11 É tanto que dá Até para ver Um pouquinho mais Mais das sardas Aqui que eu tenho No nariz A espinha E tudo mais Consequentemente Quanto mais nitidez Mais ruído A gente consegue ver Mas para ser bem sincero Se a gente coloca a foto Assim um pouco de longe A diferença É mínimo Tá tudo bem O Redmi Note 11 Está com bastante ruído Mas vamos pegar A mesma situação Só que Usando o modo desfoque Usando o modo do retrato Que muita gente gosta Porque fica aquele aspecto Para muita gente Um aspecto bonito E aqui A diferença Em termos de ruído Fica ainda mais gritante Olha isso Olha só O meu rosto Ele forçou demais A nitidez Ela trouxe Muito mais nitidez Aqui no Redmi Note 11 Mas consequentemente Empisteou de ruído Ficou muito suja A imagem Eu particularmente Não gostei Tanto assim Da quantidade de ruído Que apareceu Aqui no meu rosto Agora outra coisa Que a gente pode perceber É que os dois aparelhos Erraram bastante No modo desfoque Olha só O recorte Aqui na minha orelha No Redmi Note 12 Bem ruimzinho E aqui no Redmi Note 11 Ele melhorou um pouquinho Nessa região Onde o Redmi Note 12 Errou Só que ele errou Mais aqui um pouquinho Na parte superior Da orelha Tá vendo aqui E aqui no 12 Ele errou menos Digamos assim Nessa região Aqui do outro lado Você vê que ele está Com um serrilhado Ele está com um corte Mais seco No Redmi Note 12 Não trazendo muita naturalidade Para o efeito Então os dois aparelhos Em termos de recorte Erraram bastante E em termos de ruído Não tem nem comparação Redmi Note 11 Exagerou demais Agora se a gente pegar E ir lá para fora Numa situação De muita luz Vamos ver como é que fica Vou ampliar aqui Prestem atenção nos detalhes Temos aqui Uma nitidez Boa Nos dois aparelhos Como eu falei para vocês Continua ali mesmo Em situação de bastante luz O Redmi Note 11 Tendo um pouco mais de ruído Como vocês podem perceber Só que aí a diferença Já não é tão gritante Se você coloca as duas fotos Assim um pouco distante Não é tão perceptível Diferenças entre eles O céu aqui Não Eu ia até falar Que está um pouco mais azul No Redmi Note 11 Mas não Os dois aparelhos Estourou bastante Aqui nessa parte Aqui Presta atenção Está vendo Está tudo esbrançado Ele não conseguiu Compensar muito bem A questão dessa região Para essa outra Que estava muito mais clara Aproveitando Vou abrir aqui a foto Com o modo retrato Vamos ver se eles acertaram melhor E não Já podemos perceber Que temos aqui Um erro aqui Na parte do cabelo Temos outro erro aqui No Redmi Note 11 Também É um pouco mais suave O recorte Você vê que ele Dá uma suavizada Nas bordas Onde ele faz o corte É diferentemente Aqui do Redmi Note 12 Mas mesmo assim Também não fica perfeito Olha só Um pouco de longe assim Não dá para perceber Tanto Os recortes Mas sim Dá para ver ainda Um pouquinho E em termos de nitidez Está bem semelhante Ali Os dois aparelhos Agora prestem atenção Na ultra wide Na câmera Mais aberta Dos dois aparelhos Também com a situação Boa Bastante luz O céu aqui Como vocês estão vendo Bem azulado Olha só Temos aqui os prédios Deu uma estouradinha Você vê que ficou Bem Bem esbranquiçado Mesmo aqui nos prédios Nessa região Temos um pouco de ruído Também na imagem Olha aqui Vou puxar aqui Para a estradinha Vou aplicar um zoom Olha Não Aí perdeu qualidade Para caramba O que é natural A gente A câmera ultra wide Ela tende a ter um pouco Menos de nitidez Mas olha aí Vou deixar no tamanho Aqui igual Para as duas fotos Para vocês perceberem Que talvez O 11 tem um pouquinho Mais de colorido Olha a grama Aqui Está um pouquinho Mais colorida Em comparação Aqui com o Redmi Note 12 Mas as diferenças Não são tão perceptíveis Assim Já a câmera Principal Dos dois aparelhos Temos um resultado Em termos de colorido Semelhante Você vê que a grama Está mais verde As folhas Estão mais verdes Aqui no Redmi Note 11 Só que em termos de nitidez Do HDR Por exemplo Aqui no 12 Nós temos Uma imagem Um pouco mais visível Digamos assim Está vendo Só que consequentemente Trouxe mais ruído As partes mais escuras Ela tentou clarear No Redmi Note 12 Tentou clarear bastante Está vendo aqui Essa região Em comparação a essa Só que aí Consequentemente Vem bastante ruído Junto com essa Compensação Ali das partes Mais escuras Então confesso Para vocês Que gostei mais Aqui da foto Do Redmi Note 11 Agora meus amigos Quando a gente Vai para uma situação Realmente de baixa luz À noite Aí o bicho Pega Olha só Prestem atenção Aqui Não está com o modo Noturno ativado Eu vou mostrar Já já Com o modo noturno Então os dois aparelhos Perdem bastante nitidez Não dá nem para ler direito O que é que está escrito Aqui na placa Então como vocês Podem perceber As duas imagens Trouxe um resultado Bem semelhante Vou colocar agora No modo noturno As fotos tiradas Com o modo noturno E aí O que é que acontece A gente tem um pouquinho Mais de qualidade Mas nada muito gritante A diferença Do modo noturno Para quando não está Com o modo noturno ativado Não é tão perceptível Assim No 11 Até que ele trouxe Um pouco mais de nitidez Nada também maravilhoso Mas temos sim Mas temos sim um pouquinho Mais de nitidez E lembrando sempre Gente Que esses aparelhos Tem a proposta De ser custo-benefício O foco deles Não é ter câmeras incríveis Câmeras maravilhosas Então para a proposta Deles É isso mesmo Não tem muito Para onde correr Não adianta A gente querer Comparar esses aparelhos Com outros modelos Aí de 2, 3, 4 mil reais Aí não Aí não tem condição Nenhuma Inclusive Deixa eu abrir aqui Não tem modo noturno Na câmera ultra-wide E nenhum dos dois aparelhos Dá para ativar o modo noturno Na câmera mais aberta Então consequentemente Nós temos fotos aqui Escuras Ele não conseguiu Compensar tão bem Assim a situação Que não era das melhores Realmente bem escuro Aqui Só que o 12 O Redmi Note 12 Como vocês podem ver Trouxe mais nitidez Nós temos bem mais nitidez Aqui Bem não Mas temos um pouco Mais de nitidez Em relação ao Redmi Note 11 Como vocês mesmos Estão podendo comprovar Aí aqui nessa planta Por exemplo A gente consegue entender Um pouco melhor A planta No Redmi Note 12 E aqui a gente percebe também Que tem bem mais nitidez E nessa situação aqui pessoal Será que vai sair Fotos boas Com a câmera frontal? Vamos descobrir agora Olha só Lembrando que nenhum dos dois Tem modo noturno Na frontal Então esse é o resultado Olha só O resultado Da câmera frontal Em uma condição Péssima de iluminação Então sim Temos aqui Uma baixa nitidez E uma qualidade Apenas aceitável Já se a gente puxa Para o modo O modo noturno não Para o modo retrato Nessa condição Aí o resultado Fica um pouco piorado Olha só Minha camisa aqui Realmente Baixíssima nitidez Mas é aquela coisa Como eu falei Para vocês Não dá para exigir Demais desses aparelhos O que dá para você fazer Por exemplo É instalar a Gcam O aplicativo de Gcam E aí você vai sim Conseguir extrair Um resultado Bem melhor Em relação A fotografias Eu não quis Instalar aqui Nessa situação Para fazer esses testes Porque realmente A gente puxa muito Para a originalidade Para o aplicativo Oficial da Xiaomi Então se eu instalasse A Gcam Digamos que Não seria um teste Tão fidedigno Mas você pode sim Instalar a Gcam Aí tranquilamente E com certeza Você vai tirar Fotos bem melhores Com os dois aparelhos E agora chegou a hora De a gente descobrir Quem tem A melhor qualidade De gravação de vídeo E de captação de áudio Prestem atenção Em todos os detalhes Estou com os dois aparelhos Aqui lado a lado Gravando Começando o teste Com a câmera frontal Em Full HD Que é o máximo Que eles suportam Os dois aparelhos E prestem atenção Na estabilização Em todos os detalhes Vou ficar aqui A favor do sol Olha só E agora Vou ficar contra o sol E tem um mosquito Sem vergonha Aqui me perseguindo Desgraçado Rapaz Tu é doido Chega de tardezinha É uma mosquito Desgramado Aqui nessa beira de lago Mas eu gosto Eu gosto de fazer Os testes aqui Porque realmente É uma paisagem Muito bonita E dá pra gente Fazer esses testes Aqui ó E aí Em câmera frontal Quem tá se saindo melhor Ou tá igual Praticamente Agora fazendo o teste Aqui com a câmera Principal traseira Prestem atenção aí Na estabilização A câmera traseira Principal Sempre tende A ter uma melhor qualidade Vamos ver como é que fica Aqui contra o sol Olha só Contra o sol Agora A favor do sol Tá um pouco nublado Pra aquele lado ali Tá gente Então O sol Ele está um tanto Quanto difuso A luz tá difusa Geralmente Geralmente Nessas condições De iluminação Aqui A qualidade dos vídeos Tendem a ficar Muito boa Tem um barulhozinho De água ali Também Da cachoeirinha Então não sei se vocês Estão percebendo Esse barulho Dos microfones Mas preste atenção Que a gente sempre Fica trocando Alternando na verdade A captação de áudio De um pro outro Pra vocês terem uma percepção Se muda alguma coisa Em relação a isso A captação de áudio Também Não só de imagem Vou ficar paradinho aqui E vou colocar na câmera Ultra wide Dos dois Pronto Percebam que agora Na mesma distância No mesmo lugarzinho Que eu estava Vocês já estão enxergando Muito mais Porque essas são As câmeras ultra wide As câmeras mais abertas Que só suportam Infelizmente o Full HD Todas as câmeras deles Só suportam o Full HD Como eu já falei pra vocês Vou fazer aquele mesmo teste Olha só A favor do sol E agora Contra o sol Ó Pronto Vou caminhar um pouquinho Aqui pra vocês perceberem A questão da estabilização Também E é isso gente É pessoal Confesso pra vocês Que quando o assunto São as câmeras Eu esperava Uma evolução Um tanto quanto melhor Vocês perceberam aí Pelo menos Em gravação de vídeo Que a imagem Capturada pelo Redmi Note 12 Na minha opinião Se saiu melhor Do que a com Redmi Note 11 Em compensação Eu gostei mais Da captação Do áudio Do Redmi Note 11 É um áudio Mais encorpado Mais limpo Essa foi a percepção Que eu tive Não sei a percepção De vocês Coloca aí nos comentários Na sua opinião Quem venceu Essa batalha E qual dos dois Você escolheria E só lembrando Que tem link Na descrição Caso você Queira comprar Com segurança Na internet E é isso Gente Esse foi o comparativo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau